Bem-vindo meu ano pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar esse vídeo para fazer um sorteio. Estou esperando o sorteio. A meta era 500 inscritos em Copa China. Estamos com 607 inscritos. Gente, muito obrigada, estou muito feliz. Pode ser que para muita gente ache pouco, mas para mim, hoje eu estou muito feliz, estou mega feliz. Já estamos com bastante inscritos. Eu vou pegar aqui, gente, no meu celular, meu não, da minha mãe, que infelizmente foi roubada, levaram no celular da minha mãe. Eu estou no vídeo, aí, no vídeo, eu vou pegar o meu sorteio. Vou olhar agora aqui embaixo. Os comentários, todo mundo que comentou, eu vou escrever agora aqui, no papel, o nome de cada coleguinha que comentou. Gente, infelizmente, os comentários foram poucos. A descrição foi muito, mas os comentários foram muito poucos. Esqueceram os comentários. Eu só tenho... Aqui. Só esse povo aqui. Vamos sotear. E eu só tenho... Aqui. E eu só tenho e vamos sotear. Eu quis fazer tudo aqui na hora, ao vento, para vocês verem. Aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL Vem cá pai Eu vou pedir ajuda aqui de alguém para sortear Ei, sorteia aqui para mim Só botar a mãozinha aqui Pronto Rompam os tambores Meu sobrinho gente Gente Sorteada Foi Pode enviar Por favor Essa pessoa que comentou Vou deixar abaixo Vou comentar Me manda outro e-mail para estar enviando As apostilas para vocês São 5 apostilas Que você acabou de ganhar E eu vou pedir para você gravar um videozinho Assim que você receber me enviar de volta Vou estar postando aqui no nosso canal E fica ai Mais 5 apostilas Quando chegamos em Mil inscritos Só falta 400 Vamos comentar e vamos Comentar aqui gente Compartilhar E vamos comentar em baixo desse video Esse agora Esse agora é o video oficial do sorteio O video oficial do sorteio é esse Mais 5 apostilas valendo a partir de agora Quem comentar abaixo desse Esse video aqui Tá? Quando chegamos em mil Mais 5 apostilas liberadas Tá? Não se esqueça de inscrever no nosso canal E dar aquele joinha Para ajudar Tchau, tchau gente Até a próxima Tchau, tchau